Até o dia 20 de novembro, está acontecendo o Salão do Automóvel de São Paulo. A Mega TV está lá e eu quero que você acompanhe tudo agora com o Felipe. Conta pra gente, meu amigo. Alex, dá uma olhada você e todo o público do Mega Motor neste carro. É o Bolt EV, um carro 100% elétrico. Onde a gente vai parar, não é verdade? 100% elétrico. O carro conceito aqui no Nissan de la Chevrolet. Entrou do lado esquerdo, você já encontra esse carro legal, né? Eu vou te falar que o Salão este ano é muito interativo. E aqui está a Brenda pra provar. Olha o cabelo da Brenda. Tem um aparelho aqui, eu não vou encostar, não precisa dar choque. Olha o cabelo como é que fica. Aí você consegue ter uma ideia de como é ficar 100% elétrico. Legal, né?